E novamente os torcedores do Botafogo estão apreensivos por causa do que tem acontecido com a equipe do Figueirense. Pensando, tem muito botafoguense que é pessimista, né? Então a gente sabe que logo o pensamento deles vão para ai 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 ai. Fiz igual aquele bonequinho lá dos Power Rangers. Vai dar N, vai dar problema. Botafogo vai virar empresa e daqui a pouco tá quebrando. Ih, ferrou tudo. Mas eu vou explicar pra você, neste vídeo de hoje, que a situação é bem oposta. A situação é bem diferente e que o Botafogo está fazendo para que o projeto seja aprovado é muito mais seguro do que foi feito com a equipe lá de Santa Catarina. Mas antes disso, antes de você começar a assistir o que eu tenho a falar, peço que você já deixe o seu like. É uma assinatura aqui do vídeo. Você chegou aqui, pum, apertou o like, assinou o canal do TF. Peço também que você ative o sininho, é muito importante pra saber quando eu estiver aqui. E outra coisa, se você não for inscrito, inscreva-se no meu canal. Passamos dos 35 mil inscritos. Muito, muito, muito obrigado. Desde que eu comecei a focar neste canal, que foi mais ou menos ali, final de fevereiro, início de março deste ano, já passamos a marca de mais de 30 mil pessoas inscritas aqui no canal do TF. Vocês arrebentaram e eu só posso agradecê-los. Então vamos, sem mais delongas, ao vídeo de hoje. Música Figueirense passa por um momento complicadíssimo em sua história, com ameaça até mesmo de abandono do Campeonato Brasileiro da Série B. E com isso, caso abandone, a equipe pode cair para a quarta divisão. Na última semana, o clube, Figueirense Futebol Clube, retornou ao comando das operações. Já que a Elephant, o grupo SA, que comprou o direito de 20 anos de ser o responsável por tudo, devolveu, assinou um documento na última quinta-feira, que estava devolvendo as operações para o futebol do Figueirense, para o Figueirense estrutura antiga. Vamos colocar dessa maneira. E com isso, muitos torcedores do Botafogo estão preocupados, porque o Alvin Negro vai virar empresa. Tudo leva a crer que vai virar empresa no ano que vem. Conversei novamente durante a tarde com meu amigo Rodrigo Capello, do Globosport.com, especialista nessa parte de finanças. E eu tirei algumas dúvidas, também busquei com outros profissionais do mercado, o que o Botafogo tem de diferente, qual é o risco que o Botafogo tem, se pode acontecer com o Botafogo a mesma coisa que houve com o Figueirense. Já falei algo em relação a isso há algum tempo, aproximadamente 40, 50 dias, trouxe um vídeo a respeito disso. Mas vou tentar trazer de uma maneira diferente, já que o assunto voltou à tona, e sempre que o assunto volta à tona, a melhor coisa é a gente conversar sobre o mesmo, para acabar com fake news, para acabar com boatinhos, e a gente trazer aquilo que realmente acontece. Apurações, informações e notícias. É aqui que você encontra sempre no canal do TF. O Botafogo está pensando de uma maneira diferente. A Elefant foi a dona única da equipe do Figueirense. E pelo que eu pude apurar, já na hora da assinatura do contrato, o Figueirense, na assinatura do Conselho Deliberativo, aprovação de que eles operassem 95% daquele clube, pegando a mesma coisa que aconteceria com o Botafogo, pegando futebol, base, estádio do Figueirense, Orlando Scarpelli, etc. A mesma coisa que aconteceria em relação ao alvinegro, carioca no caso, alvinegro catarinense e alvinegro carioca. E nessa operação, muita gente já duvidou da Elefant. Mas como o dinheiro pareceu mais importante naquele momento, não houve uma investigação. Simplesmente assinaram um contrato e pronto. Tinha algumas situações lá de clausos, de rescisões contratuais, e mandaram bronca. E hoje a dívida do Figueirense está na casa de 150 milhões, um clube pequeno, um clube mediano para pequeno do futebol brasileiro. O Botafogo vai fazer diferente por quê? A intenção é que não seja apenas um investidor dentro do Botafogo. É que seja um pool. Ah, Thiago, mas de repente esse pool aí pode ter gente aí mal intencionada, 10 mal intencionados e o Botafogo quebrar. Pode acontecer? Pode. Pode, é um risco. É um risco também de uma empresa, de, vamos supor, que você trabalhe na construção civil. E o seu patrão está quebrado e ele vai vender a operação da mesma para um outro grupo de empresário. Esse grupo de empresário vai pegar a operação e ele pode fazer o quê? Passar para pessoas que não são idôneas. E a partir disso, quebrar. Pode acontecer. É o risco. É o risco. Quando você vai virar empresa, você corre esse risco. Você corre um sério problema de cair em mãos inescrupulosas. Corre o risco de cair em mãos de, como aconteceu no caso da Elephants, de pessoas que não são idôneas, de pessoas que não são do bem. Pessoas que querem se aproveitar. E foi o que houve com a equipe de Santa Catarina. No caso do Botafogo, como eu falei anteriormente, por essa possibilidade de pool, e até mesmo tem um grande ponto. Uma coisa é você passar o Figueirense para trás e outra coisa é você passar o Botafogo para trás. O Botafogo, eu tenho muito medo de uma coisa. De alguém usar o alvinegro para lavagem de dinheiro. A palavra bem franca é essa. O meu medo é que o Botafogo seja utilizado para lavagem. E nisso, as pessoas que estão trabalhando lá no grupo, na montagem, etc, etc, precisam ter muito cuidado. Se o Botafogo for usado para lavagem, o negócio pode ser muito complicado e pode não ser, pode atrapalhar totalmente o trabalho do Glorioso. É o grande receio que eu tenho. Não tenho receio que aconteça como a Elephant e a equipe do Figueira. Eu tenho medo mesmo é de que entre um grupo lá de pessoas inescrupulosas e esse grupo, ele lave dinheiro. Porque pode acontecer, gente. Pode acontecer. Mas, pelo peso que o Botafogo tem, por tudo que o Botafogo tem, o medo será maior. Porque imagine você ludibriar 3 a 4 milhões de torcedores. E por isso também é importante que nessa abertura para a busca de investidores tenham alguns botafoguenses ilustres nesse meio. Não seja totalmente vendido para um grupo do exterior. Nem que os alvinegros ilustres eles estejam na captação de pequenos percentuais talvez seja algo que dê uma estruturação e dê uma confiança a mais. E outra coisa. O projeto do Botafogo foi feito pela Ernest Young que é uma empresa muito conceituada no mercado. É uma empresa de mercado. É uma empresa que tem uma vivência maior. E eles estão dando um suporte. Além da Fundação Getúlio Vargas que também está dando outro suporte. Além de escritórios de advocacia que têm um peso como o do Pedro que esses dias falou na Soccer X. O Botafogo é uma marca muito importante para o futebol brasileiro. E o Botafogo precisa. Está falido o Botafogo de futebol e regatas. Entrando o Botafogo SA as coisas podem melhorar. E as coisas melhorando tudo pode acontecer. E é o receio. Eu entendo o seu receio. E é o receio que eu tenho. E é o receio até mesmo que as pessoas que estão fazendo o projeto também têm. Na parte da captação tem que ter um certo uma certa dose de apreensão de cuidado de zelo para não colocar qualquer pessoa dentro do Botafogo. Você não pode brincar com uma instituição centenária. Uma instituição que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo em relação à seleção brasileira de futebol. Você não pode estragar uma história apenas por dinheiro. Então que na hora da captação de investidores seja feita a coisa certa. Que não caiam no conto do vigário. Que busquem realmente pessoas sérias. O Botafogo já sofreu com a Telex Free há uns anos atrás. Há uns anos atrás é redundância. Há uns anos. E foi apenas um patrocínio. Então tem que tomar cuidado em relação a essa escolha. Tem que tomar muito cuidado para não queimar uma marca centenária como é a marca Botafogo. A estrela solitária de General Severiano. Riscos tem. Não vou te enganar falar que o Botafogo não corre riscos. Corre. Mas isso qualquer grande empresa também corre. A partir do momento que você precisa de investidores esses podem ser idôneos ou não. Então espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam comentem aqui no canal do TF mande aquele like inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp e olha amanhã tem mais vídeos aqui no canal do TF novamente agradeço aos 35 mil inscritos no meu canal. Tamo junto aquele abraço e até amanhã com outro vídeo aqui por volta das 10, 10 e meia teremos um giro de notícias. Aquele abraço. Ah é, não acaba assim não. O Rocha vê o conteúdo do canal é bom tamo junto aquele abraço. E não teve edição foi direto um abraço tamo junto.